e salve salve família família xbox 23 mais uma vez aí no ar a galera galera que é nova aí já vai se inscrevendo já vai deixando aquele like para nos ajudar beleza e hoje tem jogo do nosso timão corinthians e red bull bragantino nosso corinthians aqui tá sempre aparecendo aqui no canal galera que é corinthiana já vai dando aquela força já vai deixando aquele like já vai se inscrever no canal para sempre ver que o nosso corinthians aqui nosso corinthians meio diferente né a gente tem não tem o castro no gol mas tem nóia na zaga a gente tem punhol van dyke roberto carlos é alexander arnold fabinho quimich ronaldinho gaúcho cristiano ronaldo salar fernando torres quem dera se o nosso timão tivesse essas peças e não aqueles pé de rato que estão jogando lá no corinthians lá são poucos são poucos se salvam e hoje a rodada a rodada hoje a corinthians e red bull bragantino então se tem rodada do brasileirão tem rodada aqui no no família xbox 23 e vamos tentar ganhar vamos tentar ganhar valeu galera vamos ao que interessa né o que interessa que é o jogo como eu já falei já vai escrevendo já vai deixando aquele like nós nos ajuda bastante bastante galera e é o timão o timão não tá bem das pernas aí final de semana empatou com o palmeiras mas eu ainda acredito que vai dar tudo certo na reviravolta do corinthians bora pro jogo né a gente espera que todo este bom clima se reflita um elenco meio diferente né o corinthians pra isso é que não falta desde o gramado até as arquibancadas tá tudo perfeito estádio feio estádio lotado estamos aqui neste belo estádio um excelente local para ver e para jogar futebol nossa escalação então eu pergunto quem dera quem dera se nós tivéssemos as peças aí tivéssemos esse elenco ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele embora já tenha sido muitas vezes mas na história do futebol poucos foram tão atletas tão obstinados né concentração concentração para a gente tentar ganhar esse partido não fazer feio pois é esse é o tipo de situação em que ele se destaca e para quem não percebeu a ação já começou vem o passe ele agora mostrou muita qualidade na defesa o claudinho e a metida de bola o ronaldinho ronaldo recebe torres maior torres ó essa bola já era para ter disparado a bola enfiada pelo meio da defesa dominou a bola pode cruzar o toque errado o claudinho arthur mandou a bola para o ataque kim tentou o passe tentou a bola enfiada caramba mas a defesa se antecipou e foi do lance caramba foi aquele passe maravilhoso foi certo a vida deu uma atrapalhada aí metida de bola ali para o companheiro agora é com o ronaldinho boa gaúcho na medida adiantou demais adiantou demais cara mas acabou perdendo a jogada caramba essas bolas do gaúcho não pode desperdiçar meteu ali pela direita agora torres é você torres torres foi que toquei ou foi eu que toquei para fora caramba chegou junto e conseguiu roubar a bola agora torres é você torres está ganhando uma torres dessa zaga vai a fuleira o ronaldinho procurou alguém ali na frente lançamento por entre a defesa vai perder ele não vai ganhar não ah meu deus recuperaram a bola e partiram para o ataque está conseguindo ganhar uma dessas zaga aí ele continua com a bola apesar da marcação estamos chegando na metade opa falta dele ali não tem discussão está fazendo é falta o toso e ele consegue o desarme torres procurou alguém ali na frente dispara dispara caramba não acredito que tu ainda ia errar o passe cara ai 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 quase quase era doido golaço ainda galera golaço uma trama bem feita um tapa aqui um tapa ali a gente conseguiu chegar né Continuar na mesma batida aí pra gente Conseguir fazer um gol aqui Tá dando tudo aqui Tá dando tudo aqui Ah, Torres faz um gol, meu filho Tem umas barbas O time do Bragantino não vai dar trabalho nesse campeonato brasileiro, galera Esse time do Bragantino vai dar trabalho Tá tocando pra cá, mas resolver que é bom ou nada A bola é pra ele Só mais 5 minutos para o intervalo Mandou por cima Tá quase acabando o primeiro tempo, galera A gente não marcou A ideia foi ótima, a visão do jogo também Só faltou acertar o passo Que maravilha de jogada está acontecendo Isso foi falta Não deu nada isso, então Eu, na minha opinião, achei que foi falta Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo, mas não pode desanimar Não pode desagritar Já falei, é jogão É jogão É isso aí, a galera que tá gostando A galera que tá chegando agora Já vai escrevendo, já vai deixando aquele like Vamos voltar com outra atmosfera agora no segundo tempo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Achei o Torres meio parado nesse primeiro tempo Vou botar o Romário aqui E vou tirar o Gaúcho e botar o Névi Pra gente ver o que se melhora Se tá uma melhoradinha no Corinthians Pois é, galera do Timão Já vai dando aquela força Já vai se inscrevendo aí Pra ajudar a gente, beleza? Vambora pro segundo tempo Botou o baixinho O baixinho Romário E a bola rola novamente Com 0x0 ainda no placar Arthur A metida de bola pra frente Ele tava esperto no lance, hein? Fabrício Bruno Ele mandou a bola pra frente Dá aquela concentrada, viu, galera? Que é pra jogar bem, fazer gol O Romário tá lá O Ronaldo era pra tá aqui Ele tava lá em cima do Roberto Carlos Ó, do Romário Caramba, ó o furo da zaga Lembrei agora da zaga do Corinthians Nesse furo agora aí Deixaram o cara sair de cara De cara Agora que o Bragantino Vai começar a gostar do jogo Que tanto passe errado é um, mano? Tá funcionando direitinho Ai, ai, ai Dá essa bola redonda Pro homem resolver, galera Passe pra frente Abriu o jogo pela esquerda Se pegar ele vai dar falta Olha o drible É falta dele Sabia? Falei Se triscar é falta Se triscar ele dá falta Valeu a tentativa Mas a bola foi pra fora Faltou pontos Vambora, galera Vambora, vambora Que a galera do Timão Quer ver gol Não dá pra perder esse gol Não 0 a 0 E qualquer um pode ganhar ainda A metida de bola pela direita Puchol Tentou o passe Tanto passe errado é um, ó A batida Ó o vacilo do Van Dijk, galera Por que esse passe Cumprido que ele fez, hein? É sua, Romário A metida de bola Romário Romário Tentou a metida de bola A feia batida Valeu E aí, Cristiano É isso aí, meu filho Salve o time aí Que tá meio que A galera do Timão aí Já vai comemorando Esse gol aí Já se inscrevendo, galera Tá deixando o like Pra gente aí Valeu Viu a trama aí De passe aí Tá uma trama legal, hein? Tocou Recebeu Tocou Já deu tapa na frente Já chegou batendo já É isso aí, galera Golazo, golazo Eles vão mexer Estão mexendo agora O Corinthians Mexeu no placar 1x0 O time mostrou capacidade Conseguiu o gol A questão é saber Se agora é a hora De tirar esse time de campo Tem que saber administrar o jogo Mas não ficar Falta Falta Foi falta Não tem falta Para mim não Só tem falta Para o Bragantin Arthur Arthur Fez o lançamento Para frente E ele perdeu O domínio da bola Olha o cheiro Estão falando Vocês viram lá Agora Que o cara Quase arrancou a perna Do Cristiano Ronaldo Não foi nada Olha Eu tomei a bola Limpinha do cara E não deu falta Ah, juiz Que eu vou te falar Boa Já vem para jogar Com o Romário Aqui Eita Na hora que eu Na hora que eu Joguei para cá Ele parou de correr Na hora que eu Joguei para cá O Salah parou de correr Aí chegou atrasado Era o segundo Metida de bola Ali para o companheiro Hoje você está Me rachando A cara de vergonha Hoje você está Me rachando A cara de vergonha Com tanta coisa errada Que você está fazendo No jogo Não atrapalhou Bora Salada Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Estou te falando O Kimi Sho Está me rachando A cara de vergonha Bola enfiada Pelo meio da defesa Passe para frente Eita Não tem falta Para nós não Os caras vão matar A gente Não dá uma faltinha Para nós Meu Deus do céu Galera Ainda bem que a gente Conseguiu sair com a vitória Galera Eu lembrei Me fez lembrar Me fez lembrar O Corinthians Que está jogando É um a zero Uma barra Não se for Mas é isso aí Galera Valeu a vitória Que o nosso Com certeza Com certeza Essa live Ela Ela vai sair Antes que o jogo Corinthians e Red Bull Bragantino Que acontece Que acontece hoje Quarta-feira Mais tarde Beleza galera Então Que o Corinthians O Corinthians possa repetir O placar E o jogo melhor Não só Um a zero Mas dois Três Corinthians vão Dê essa alegria Para a gente Que é entrar no eixo Voltar a ganhar Voltar a ser aquela máquina Que a gente conhece Nosso timão Está dando trabalho Mas Eu acredito Ainda não Revira a volta Do timão Acredito que vai dar Tudo certo E o corinthiano E o corinthiano Que é corinthiano Na vitória Na derrota Ele está sempre Apoiando ali O Corinthians Não tem nada Que falar Não Só apoiar Só apoiar Porque o nosso timão Está passando Por um momento Muito difícil Muito delicado Mas Com fé em Deus O timão Vai voltar Para os trilhos Que é aquele time Que se disputar Três Quatro Títulos Arrasta dois No mínimo dois Beleza E é isso aí galera Espero que tenham gostado Da nossa live Se gostou Deixa o like aí Já se inscreve Para nos dar aquela força Beleza E Vai o corinthiano E assim Eu espero que o corinthiano Possa Ganhar essa noite Ganhar do Bragantino Mais tarde E é isso aí Tamo junto Aí o replay Do Replay do gol A trama O mariozinho Deu só um tapinha Chegando o Ronaldo Chegar batendo Ganhamos de um a zero Gol suado Gol sofrido Mas que Nos deu a vitória É isso aí Tamo junto Valeu galera E aí